Incríveis fotos de animais marinhos, fotos de um ebane, uma entidade biológica anômala não identificada. Você sabia que é possível invadir um cérebro e que os Estados Unidos tem um plano caso ocorra um apocalipse zumbi? Um fantasma que apareceu enquanto uma moça comia kebab, os mortos lá no continente gelado da Antártida, o que fazer com eles e muito mais. Você vai ver neste almanac assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, mais um almanac para vocês. Quero agradecer o feedback aqui que está sendo muito bom desse formato aqui, desse quadro, o almanac, esse novo formato. Estou fazendo alguns ajustes, trazendo algumas novas edições aí para ele, fazendo uma cap e tudo mais. Está vindo mais pessoas aqui para conhecer, então se é o primeiro almanac que você está assistindo, saiba que ele sai sempre de terça, quinta e sábado às 11 horas da manhã aqui no canal Assombrado, onde trabalhamos eu e minha esposa Ana Paula. Ela conta os relatos, as histórias assombradas e eu convido você que nunca viu um programa dela ali, escutar que você vai se arrepiar e ficar admirado com a seriedade do assunto que a gente trata aqui no canal, entendeu? Assombrados, ó, quero mostrar esse copo aqui do Tom Crimes e eu vou falar dele no final desse vídeo, tá? Então aguarde, assista até o final, está muito legal aqui a seleção de links que eu fiz e eu vou contar um pouquinho desse copo para vocês lá no final. Vamos começar esse almanac então, aqui já mostrando os animais do fundo do mar. Ó, o fundo do mar tem cada coisa ali que a gente não imagina, nem o cara que fala desenha algo bizarro, não vai conseguir desenhar como as coisas que tem ali no fundo do oceano. Olha aqui este verme aqui, né, foi capturado lá no mar de Barents, mar de Barents ele fica entre a Rússia e o Alasca. Pesca mortal, sabe o pesca mortal? Então, é lá o pesca mortal onde agrada a pesca. E aí ele capturou, veio na rede dele esse peixe e não é isso daqui, né? Isso é um verme, o verme é algo que tem duas vezes maior o seu comprimento, que é a sua largura, sem apêndices corporais. Agora eu não sei se pode ser chamado apêndice corporal, esse monte de coisa aqui, né? Mas vamos lá, e ele está segurando aqui com a luva e o bichinho aqui vai parecer que está sorrindo para a câmera, quer ver, ó. Ele ejeta, tipo, o rosto, depois ele contrai. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vai mudar aqui? Olha lá, olha aqui o rostinho dele. Pode ser, será... Existe a lampreia, né, o peixe bruxa, só que o peixe bruxa não tem mandíbula. É aberto, cheio de fileira de dente, então não é. Eles não falam que espécie que é aqui na reportagem. Tá aí o legal aqui, é que o cara que pescou ali, ó, o Trivirus Man aqui, ele traz várias espécies lá do fundo do mar, muito esquisitas. Ele está acostumado a pescar ali, ó, na zona crepuscular, que fica entre 660 e 330 pés. E a gente só conhece 0,05% do local que até agora foi explorado pelos humanos. Olha esse peixe aqui. Com a boca aqui toda estranha, aqui tem a foto por cima. Olha aqui a língua do bicho. Isso é uma língua, né? O peixe tem língua? Agora se me pegou, hein? Sei lá, tem uns peixes muito loucos aqui, vai que tem, né? O que parece é uma língua saindo aqui, uma espécie de língua, né? Esse outro aqui já é conhecido, né? O que tem aqui uns dentes super afiados. Lembrando, tá vendo isso daqui saindo aqui em cima? Tem algo aqui que brilha no escuro. E ele mexe isso daí, atraindo a atenção do peixe, ele pá, fisga. Lembrando que lá no fundo do mar não tem luz, tá? Então, por isso que eles precisam fazer esses artifícios. Olha essa outra coisa esquisita aqui, meu amigo. Que coisa bizarra. Será? Vai ter mais bizarro. Olha aqui, ó. Quer ver, ó? Esse é um peixe normal, né, assombrado? Com os dois grandes olhos, a boca. Mas vamos abrir a boca dele. Tem uns estranhos tentáculos saindo da boca do peixe. Sei lá se é alguma simbiose ou se ele comeu algo ali embaixo. Porque parece que tem um tipo um... Sei lá até o que é isso. Me perdoe, porque eu ainda tô meio doente. Então, quando eu começo a rir ou forçar a voz, dá conselha na garganta. Eu quero ficar tossindo. Então tem muita espécie doida lá no fundo do mar. Atenção, canais de curiosidade. Coloquem aí 10 peixes mais malucos que você encontra no fundo do mar. Põe aquele peixe com 200 olhos na capa. Que é um milhão de views garantido, hein? Vamos pro próximo aqui. XXXTentation disse que queria vender sua alma. E afirma que é um demônio em ligação vazada. Rapaz, eu acho que o... 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 Ricardo, como é que chama? Rafael. O Rafael, o Rafael que faz a... A listagem pra mim disso aí, deve gostar de rap. Porque toda manaca tem uma notícia de rap aqui. Ou a coincidência, né? Esse rapaz aqui, ele morreu, né? Faz um tempinho, alguns meses atrás. Era um rapper. Ele foi preso, acusado ali, pelo que eu li aqui. Não... Não entendo nada dele. Ignorância total. Tô simplesmente vendo aqui. De violência doméstica, ele foi preso. E lá ele deu mais de 200 telefonemas. E alguns já foram liberados pro público. E aí, num desses, ele fala o seguinte. Eu juro que se eu tivesse a oportunidade de vender minha alma, eu faria isso. Ele disse em uma das chamadas. Apesar de deixar o resto da vida fácil, irmão. Porque apenas, desculpa. Apenas deixar o resto da vida fácil, irmão. Porque esta... É demais. Em outro trecho, ele refere a si mesmo como um demônio. Que possui a marca da besta. Ele fala de... Com várias mulheres que não teve relações sexuais. E manifestou o seu interesse em descobrir o seu terceiro olho. Então, ele não tinha feito pacto. Você já pode ver aqui. Porque ele disse que se tivesse a oportunidade, ele faria. Você conhecia o... Eu acho que fala assim, né? X, 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 Tentation. Não é falar XXX, né? Primeira chuva no Atacama em 500 anos. Destrói vários micróbios. Seguinte. Eu devo ter falado isso daqui. Eu me lembro que eu falei da chuva que choveu lá no Atacama. Primeira chuva em 500 anos. Cinco séculos, meus amigos. Fazia cinco séculos, 500 anos que não chovia no deserto do Atacama. Nossa, mas chegou e deu aquela super chuva? Não, foi uma chuvinha básica e acabou. Agora vai saber quando vai chover, né? E aí o pessoal estudou, ao longo do tempo, o deserto árido. Seco, né? Super seco. E viu que tinha 16 espécies de micróbios ali. Só que depois que choveu, muita água. Os micróbios sofreram estresse osmótico, né? A água ali entrando e saindo por osmose. E só sobrou de dois a quatro. O resto morreu tudo. Foram extintos. Os micróbios já estavam acostumados ali ao clima árido. A chuva veio e matou eles. Aí isso se relaciona diretamente a Marte. O planeta que nós estamos querendo visitar, entendeu? Será que tem vida lá em Marte? Aliás, vai transmitir agora, se não me engano, dia 26 de novembro, o pouso da missão lá da NASA, hein? Não vamos perder essa. Mas eu falo mais daqui a pouco, no próximo Amaná aqui pra vocês. Marte, a gente sabe que foi um planeta como a Terra, ali há bilhões. Entre quatro bilhões e três bilhões e meio de anos atrás. Depois ficou seco. Então, se teve bactérias enquanto teve aquela vida, a hora que secou, a vida poderia ter se adaptado, né? Que nem aconteceu no deserto Atacama. Só que sabe-se que a água ali em Marte, ela pode, ocasionalmente, ir pra superfície. Ou pode até chover, mas Marte não tem atmosfera, né? Aí já não vou especular. E aí acontece isso, aconteceria isso também em Marte. As bactérias iam sofrer um estresse osmótico e sumir. Então, foi mais um balde de água fria do pessoal aí que tá procurando vida em outro lugar, fora do nosso planeta Terra. Inteligência Artificial da Amazon seria testemunha de duplo homicídio. Isso daqui chama Amazon Echo. E ele tem a função aqui, essa coisa é cilíndrica, né? Redondinha aqui, né? Que controla a sua casa, vamos dizer assim. Você colocou uma lâmpada que acende a hora que você bate palma. Controla se você quer pedir pizza. Faz um monte de função o negócio aqui. E ele grava o que você fala, tá? Manda pra Amazon, lá pra um servidor. E aí executa o comando. Porque ele precisa receber o comando. Aí vai gravar, enviar pra nuvem. Lá o computador faz o processamento. E, por exemplo, peça uma pizza lá. Olha, bem... Não pode porque eu tô... Não posso ficar comendo pizza. Eu pedi comi duas pizzas esse final de semana ainda. Ai, mas não resisto. Tem uma pizzaria aqui em Rio Preto, meu amigo, que é maravilhosa. Muito boa. Olha... Bem, vamos lá. E aí ocorreu um duplo homicídio. Duas garotas morreram aqui, ó. Cristiane Sullivan e Jenna Pellegrini. Tava na casa da Cristiane. Onde ela morava, fica namorado o Timothy. E os corpos das duas foram encontrados mortos. Aí a polícia prendeu o Timothy. Que fala, não fui eu, não fui eu. Não matei ninguém, não matei ninguém. E aí eles descobriram que tinha isso daqui na casa. E agora estão tentando aí obter o áudio pra ver o que aconteceu realmente. Olha aqui o Black Mirror. Quem já assistiu o Black Mirror da Netflix pode assistir que é boa. Black Mirror acontecendo aqui a tecnologia aí, solucionando crimes. Falando em Black Mirror, tecnologia para invasão de cérebros já existem. Manipulação e roubo de memórias. Tecnologia básica para invasão de cérebros já existe e passa pelas vulnerabilidades dos implantes. Mas já começa, parece coisa de ficção científica, mas não é. A memória humana pode ser roubada, espionada e até controlada por invasores cibernéticos. E isso não está tão longe como pode se imaginar. Pois a principal tecnologia para isso já existe. Na forma de um dispositivo de estimulação profunda do cérebro. E aqui eles vão explicar tudo aqui pra vocês, tá? Eu não vou ler tudo isso daqui não. Você já sabe que na descrição desse vídeo tem o link pra tudo isso que eu estou falando e muito mais, tá? Mas olha que interessante. É tudo que o pessoal da MKUltra, né? Lá da CIA, queria controlar ali a nossa mente. Agora eles já estão podendo tentar. Oportunidade. Atenção você, amigas assombrados, que tem aí por volta de 5 milhões de reais dispostos a investir aqui no canal assombrado. Não, aqui a gente já tem mega investidores. Numa casa assombrada lá na Inglaterra, que fica na vila mais assombrada daquele país. Eles estão pedindo um milhão de libras e a libra vale 5 reais. Então 5 milhões, olha que casa mais linda que fica em Kent, aí numa vila que chama Rose Farm Road, em Pluclay, lá no estado, no condado de Kent, sei lá. Aí eles estão mostrando fotos, ó, essa é uma casa, aí tem uma casa de campo aqui pra você, caso você não queira ficar na sua casa principal, brigou com a esposa. Vai dormir na casinha do fundo, ó a casinha do fundo, que chique que é. Olha o tamanho do girassol aqui. E tá aqui a casa, olha só que sala bonita, cheia de quadros, linda. Aí eles estão mostrando a casa e tudo mais. E conta a história de que essa Rose Farm Road aqui, ela é assombrada desde 1100. Quando a Dama Vermelha, a Lady Red, foi sepultada num caixão de chumbo na igreja de São Nicolau, que fica por ali. E desde então eles contam que a alma dela está procurando pelo seu bebê. E tem 14 outros fantasmas ali na região. Então você aceitaria morar numa belíssima casa dessa, só que sabendo que seus vizinhos eram fantasmas? Deixe sua opinião. Olha essa moça sorridente, né? Então vamos lá, quer ver o vídeo que ela publicou? Ó, 3.31 milhões de visualizações. Vamos assistir, ela publicou no seu Instagram. Então tem um kebab aqui, olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Peraí, vamos voltar. Olha aqui, ó, onde está o mouse. Ó, apareceu algo aqui, galera. Eu vou voltar. Olha lá de novo. O que é isso, meu amigo assombrado? Fala pra mim. Diz a verdade. Por que mudou assim? Ó, essa é do passado, hein? O que que aconteceu aqui? As meninas... Tinha uma amiga filmando-a e ela disse que não tinha ninguém na casa além das duas ali. Então, o que que é esta sombra que nitidamente apareceu ali? Parece uma cabeça que olha e sai, né? Não sei. Alguém já comeu kebab? Eu tenho um monte de vontade de comer kebab, cara. E você acredita que eu nunca comi? Tá bonito aqui, né? Parece que tem uns... Eu acho que eu já comi kebab. Meus foodtrucks aqui de Rio Preto. Bem, parece que vem repolho, solto. Sei lá. Russos estão criando foguete nuclear que pode ir pra Marte em meses? Mas quanto meses? Um, dois meses? Não, de oito meses. De seis a oito, não. Oito meses. Viagem pra Marte, longa duração. Como eu já falei ao Manax passado, o maior medo das pessoas ali é os astronautas, os tripulantes, pirarem. Você vai ficar numa área minúscula, minúscula, menor do que onde eu tô aqui, com algumas pessoas olhando pra sua cara, durante oito meses. Ixi, o atrito ia rolar. O atrito ia rolar solto ali. Eu acho que podia mandar aquele cara dos Caçadores de Mito, o Careca lá, ó. Acho que é o Jamie Heidman, sei lá. É o Jamie, o Adam é o maluco, o Jamie, porque ele é zen, assim, ó. Manda ele pra lá. Então eles tão fazendo um foguete nuclear, disse que tão desde 2009 nesse projeto. Só que isso daqui não tem nem data pra sair um foguete desse, porque eles já falaram que o Soyuz Reve, que vai ser lançado lá por volta de 2030, não vai usar essa tecnologia que eles tão falando. Então vai demorar pra ter um foguete nuclear dos russos. Ebane. Você já tinha visto um Ebane, ouvido falar, né? Visto? Você nem ouviu falar, imagina, visto. Vê um Ebane. Um Ebane é isso daqui, ó. Entidade Biológica Anômala Não Identificado. Pessoal que entende a edofologia, ó, seria legal fazer um vídeo disso daqui, né? Quem quiser me ajudar a fazer um roteiro, entra em contato comigo aí. E o rapaz aqui, ó, Richard Sandy, disse que vê ovnis desde os seis anos de idade. Esse cara aqui, ó. Desde os seis anos de idade ele vê ovni. Então um dia ele tava indo no vulcão, perto ali de Cártago, na Colômbia, tá no dia 24 de março. E aí ele foi, a atenção dele foi desviada pra um flash e ele tirou mais de setecentas, é isso? Vamos ver aqui. Setecentas fotos. De um Ebane, que ele falou que ficava mudando de cor. E ele mostrou algumas aqui pra esse jornal aqui. Então aqui é uma foto, aqui tá vendo o negocinho. Aí aqui, ó, ele mudou pra esse formato e tem mais uma foto aqui embaixo, tá? Olha aqui, ó. Depois mudou pra esse. Que coisa bizarra isso daqui. Eu já tinha ouvido falar dos rods, né? Que são aqueles que passam voando na frente da câmera. Que na verdade são insetos batendo as asas. Só que pela diferença da velocidade de bater da asa dos insetos. E da gravação de frames da câmera dá aquela impressão de ser um animal desconhecido. Mas um Ebane, nunca tinha ouvido falar. Isso me lembrou aquele cara que falou que fez um telescópio que usa uma tecnologia lá que consegue ver as entidades biológicas extraterrestres. Tem lá no Assombrado isso. Lembra do OVNI da Irlanda? Deixa eu fechar aqui, ó. OVNI da Irlanda, lá que a British Airlines tava vindo lá do Canadá, desculpa, pra Dublin, se não me engano ali. E reportou a Torre de Comando que viu algo no céu. E depois outro piloto da Virgin também disse. Um cara fez um vídeo, ó. Ele tava vindo trabalhar. Aqui, ó. No dia 12 de novembro. Era 7h44, manhã. Pessoal, desculpa que a minha tosse aqui tá cruel. Por isso tá tendo tanto corte esse vídeo aqui. Eu corto, mas que eu vou tossir. Pra não tossir no orelho de vocês, né? Então no dia 9 de novembro aqui de 2018. Eu tava tão louco. Eu falei que era no que eu li aqui. Ele gravou aqui com aquelas câmeras dentro do carro, o OVNI passando, ó. Tá vendo, ó. Três minutos depois foi reportado lá pelo avião de que tava vendo algo. Ele gravou isso na Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte, tá? Olha lá. Dá pra ver certinho no céu algo brilhante. E ele registrou. Será que é o mesmo objeto que os pilotos reportaram? Seria lá um meteoro, né? Entrando na atmosfera. Tá doido. Antes de morrer, o tatuador pediu pra pendurar a sua pele na parede. Lá no Canadá, o tatuador acabou falecendo de colítio serosa. Só que ele era tatuador. Tinha diversas tatuagens pelo corpo. E pediu pra esposa guardar algumas dessas tatuagens. Então, aqui ó. Tá vendo? Ele era tatuador e fazia as tatuagens. A esposa entrou em contato com uma empresa chamada Save My Ink Forever, né? Preserve minhas tatuagens pra sempre. Uma tradução livre. Que corta a pele superior da pele do falecido em cerca de três horas. E aí põe numa moldura e faz um quadro com a pele. Só que custa aí, ó. Até 80 mil dólares. Mais de 300 mil reais. E a moça tentou fazer uma vaquinha, né? Pra conseguir o dinheiro que faltava. E ela conseguiu apenas 2.6 mil. Agora eu não sei se ela conseguiu salvar as tatuagens ou não. Falando em tatuagem, acho que eu vou fazer minha primeira tatua, hein? Aguarde. Fiquem de olho no nosso Instagram. Nosso Instagram oficial é Anna Underline Laza Fornaza. É, não é nada de assombrado, nada. É Anna Underline Laza Fornaza. Na descrição desse vídeo tem. Segue lá. Que você vai poder acompanhar eu fazendo a minha primeira tatua. Daqui uns dias, hein? Aguarde. Assassino de John Lennon revela como matou o Astro, né? O David, Mark David Chapman, lá em 80 matou o John Lennon. E ele disse que usou uma bala de ponta oca. A bala de ponta oca, pra quem não sabe, tem dois tipos de munição. A bala de ponta sem ser oca, né? A normal. E a de ponta oca. A de ponta oca é uma bala que, quando perfura, ela explode. E aí danifica-se severamente. E o estrago é muito maior. Tanto é que é restrito aí. Você compra a bala de ponta oca. Que é uma covardia, né? Só que o Mark David Chapman disse que usou uma bala de ponta oca porque não queria fazer o John Lennon morrer. É, sofrer, desculpa. Não queria fazer morrer. Sofrer. E deu certo, né? Ele conseguiu. Aí, a cada dois anos, ele tem direito a pedir liberdade. Ele nunca consegue. Vai apodrecer lá na cadeia. E diz que não está até hoje 100% arrependido do que fez. Descobriu-se assistindo o quê? A autópsia de famosos. Estamos preparados para o apocalipse zumbi? Na verdade, sim, ó. Os militares dos Estados Unidos têm um plano detalhado para salvar os vivos ou, pelo menos, sobreviver aos mortos. Aqui ele começa falando que eles estão bravos lá nos Estados Unidos porque ocorreu um incêndio lá na Califórnia e tá tendo nevasca do outro lado e tudo tá paralisado e tal, tal, tal. Aí eles falam, como pode estar paralisado isso? Mas eles dizem que é algo que não era esperado. Mas, nesse caso, o apocalipse zumbi pode acontecer. E os militares fizeram aqui um plano. O Complan 8888-11. Um plano detalhado contra o domínio zumbi. Aqui eles dizem o seguinte, que o zumbi não sabe nadar e que zumbi você não pode barganhar nem conversar. O negócio é matar ele. Que as pessoas vão correr para onde tem arma, por exemplo, lojas de armas, delegacias, essas coisas, se refugiar ali. Então, é para salvar as pessoas dali. Informar barricadas. Tá aqui, ó. Se você quiser clicar aqui, ó, você vai poder ler. Caso você tenha interesse e o plano aí dos Estados Unidos, caso ocorra. E para finalizar aqui, ó, contar um pouquinho da história desse copo aqui. Falar um pouco das mortes que ocorrem lá na Antártida. Porque quando a pessoa morre lá, ela é enterrada por lá. Quando tem ainda, né, um enterro. Porque a maioria das mortes acontecem em acidentes. Fendas no gelo, essas coisas. Aí as pessoas caem para a morte ali. E nunca mais seus corpos provavelmente serão encontrados, né. O gelo vai crescer. A Antártida é um continente extremamente inóspito. Pode chegar a menos 90 graus Celsius a temperatura. Com ventos até de 322 km por hora. É claro que isso daqui é naquele mais extremo, né. Além de ficar meses e meses e meses sem luz solar. E depois meses e meses e meses com luz solar. Então aqui tá contando a história de algumas mortes que aconteceram ali naquele continente gelado. Então começa contando aqui da chilena lá do século XIX. Depois vem aqui a expedição Terra Nova. Que foi o quê? A guerra entre os ingleses e os noruegueses. Pra ver quem chegava primeiro ali no centro do continente. E é aqui que eu vou querer falar. Já volto aqui. Esses três aqui. Que acabaram caindo com o musqueque. Que é um aparelho tipo esse aqui numa fenda e morreram. E aqui tem o diálogo do pessoal. A história desses daqui em agosto de 82. E pra finalizar, esses rapazes aqui. O que eu quero mostrar é esse daqui. Expedição Terra Nova. Que foi comandada por Robert Falcon Scott. Que foi o quê? Quem ia chegar primeiro no centro lá da Antártida. E eles perderam a corrida pro Road Amundsen. Eles chegaram três semanas depois. Isso abateu pra caramba o grupo. Aconteceu um desastre. Mais de 60 homens. E tudo mais. E tinha um rapaz ali chamado Tom Crimm. Tom Crimm, olha lá. Ele fez parte ali de três das quatro principais expedições britânicas da Antártida. Durante a idade heróica. Incluindo a expedição Terra Nova. Que é o que eu acabei de falar, tá? Liderada por Robert Falcon Scott. Que perdeu a corrida ali pra chegar ali no Polo Sul. Durante a expedição, Crimm caminhou sozinho ao longo de 56 quilômetros. Pela plataforma de gelo Ross para salvar Edward Evans. E aí ele ganhou uma medalha, tá? E aqui conta um pouco mais. A contribuição do Crimm e tal, tal, tal. Ele ganhou três medalhas por lados. Após a expedição Endurance, regressou à marinha. E quando a sua carreira naval terminou lá em 1920. Regressou ao condado de Cary. Na cidade natal de Annaskal. Crimm e sua esposa Ellen abriram um bar chamado Salt Poly Inn. E eu fui nesse pub, no Salt Poly Inn. Estava fechado. Faltava 20 minutos pra abrir. Eles até estavam sem servir comida porque não tinha cozinheiro. Eles não estavam conseguindo contratar a cozinha. Só servia bebida. E esse copo aqui é o copo mais raro dos copos que eu tenho na minha casa. Tom Crimm, tá vendo? É o copo do pub dele. O copo dele. Que eles vendem lá. E o cara lá em Dingle, na Irlanda. Como é que chama a galera que serve ali? Gente, os chopes. Esqueci o nome, desculpa. Ele me deu de presente. A gente falou que veio lá do Brasil. Lá, 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 lá. Ele falou, ó, tal. Então tome esse copo aqui. É um copo muito especial e tal. E eu gravo com o maior carinho esse copo. E se vocês... Vocês não vão conseguir ver. Mas aqui na base do copo aqui, ó. Tem uma bússola. É uma bússola aqui. Eles têm uma bússola aqui. Num relevo aqui. Muito legal aqui. Eu deixo esse copo guardado a sete chaves. Galera, então é isso aí. Esse foi mais um maná que assombrado pra vocês. Espero que tenham gostado dessas notícias. Vai ter a Black Friday. Sexta-feira começa a Black Friday. Vai se estender até o final de semana. Se gostou, deixe o seu joinha, tá? Hoje é dia 20 aqui. É meu aniversário. Estou fazendo aqui 38 aninhos de idade. E pretendo passar mais muitos anos e décadas trazendo notícias e informações nesse canal pra vocês. porque eu e a Ana, a gente ama o que faz. É um prazer trabalhar com isso. E ainda poder viver disso, tá? Sobrados, grande salve, abraço e tchau!